Oi meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como encontrar o volume de uma região no espaço tridimensional. O problema que a gente vai resolver aqui é o seguinte, eu quero encontrar o volume de um sólido que é limitado no intervalo AB, aqui no eixo X, e cuja área transversal é uma função A de X. Então, o que é isso? Bom, então eu tenho aqui o meu espaço tridimensional, aqui eu tenho o eixo X, aqui o eixo Y, aqui o eixo Z. Eu vou ter aqui o meu sólido, eu vou desenhar aqui uma caixinha, só para ficar bem simples. Então, eu tenho aqui o meu sólido, e esse sólido ele está limitado aqui, né, esse ponto aqui, é o ponto X igual a A, e esse ponto aqui é o ponto X igual a B. Então, aqui está o meu sólido limitado, né, e para qualquer X que eu pegar aqui, tá, eu vou ter essa seção transversal e a área dessa seção transversal é uma função A que, claro, depende desse ponto X. Então, se eu tenho esse problema aqui, tá, o volume dessa, desse sólido aqui, ele vai ser dado pela integral de A até B dessa minha função aqui que representa a área, né, DX. Então, se eu tenho um sólido nessas configurações aqui, tá, limitado aqui, né, por X igual a A e aqui até X igual a B, e esse para cada X que eu tiver nesse intervalo aqui, eu sei quanto vale a área, né, dessa seção transversal, né, perpendicular, aqui é o eixo X. Então, o volume desse sólido vai ser simplesmente a integral de A até B dessa minha função A de X aqui. Então, vamos ver um exemplo disso. Então, a gente vai utilizar esse meu resultado aqui para encontrar uma fórmula para o volume da pirâmide, de pirâmide reta, né, de altura H e base quadrada de lado A. Tá, então eu coloquei aqui a minha pirâmide, aqui eu coloquei um sistema de coordenadas, esse eixo aqui eu vou chamar de X e esse eixo aqui eu vou chamar de Y, tá. Então, aqui a parte de trás da pirâmide, tá, então essa pirâmide ela tem o lado A, né, a base dela, né, então essa medida aqui vale A, é uma base quadrada, então aqui também vale A, e a altura dela é H, né, então se aqui o meu, a origem do meu sistema tá na base da pirâmide, esse ponto aqui é quando vale H, né, Y igual a H. Então, aqui, bom, se eu pensar assim, né, o volume é dado por isso daqui, tá, eu preciso, bom, aqui, né, o X ele vai variar, então, se essa medida aqui é A, aqui, né, no eixo X, esse ponto aqui ele vale A sobre 2, e aqui esse ponto vale menos A sobre 2, né, então esse intervalo aqui seria de menos A sobre 2 até A sobre 2. Mas, se eu traçar uma seção transversal aqui, né, em relação ao eixo X, vai ficar um pouco difícil de calcular a área dessa seção, tá, o que eu vou fazer aqui é calcular essa integral só que em Y. Então, eu vou pegar uma seção transversal aqui no eixo Y, tá, então vai ser alguma coisa assim, né, vai ser um quadrado. Então, se a área dessa seção aqui for um A de Y, uma função A de Y, então o meu volume, né, vai ser igual a integral de, bom, quando Y vale zero, até Y igual a H, dessa minha função A de Y, de Y, né. Então, em Y, a minha, o meu sólido tá limitado, né, de Y igual a zero, até Y igual a H, né, que é a base e o topo, e aqui, então é essa função aqui que me dá a área dessa seção transversal. Então, a gente precisa calcular quanto vale esse meu A de Y. Então, vamos supor que essa seção aqui, ela é, né, é a seção pra esse ponto Y aqui, tá, então, deixa eu fazer um gráfico aqui, né, do que que tá acontecendo, tá, bom, como essa pirâmide, ela tem base quadrada e é uma pirâmide reta, essa minha seção aqui, ela é um quadrado, tá, então a área disso vai ser, né, Esse meu A de Y vai ser o lado ao quadrado, onde o lado é essa medida aqui, tá, então a gente precisa encontrar quem é esse L. Então, pra fazer isso, eu vou colocar aqui esses dois triângulos, então esse triângulo aqui é esse triângulo aqui, né, eu tenho aqui o eixo Y e esse meu lado aqui. Então, essa medida aqui vai ser A sobre 2, essa medida aqui é a altura, que é H, e, então, aqui eu vou ter o ponto Y, né, então, toda essa medida aqui vale H, aqui eu vou ter o ponto Y e aqui eu vou ter essa medida aqui, que é L sobre 2, então isso daqui é L sobre 2. E agora, por semelhança de triângulos, eu vou conseguir determinar quem é esse L, né, em função de Y. Ah, então, por semelhança de triângulos, né, olhando esses triângulos aqui, eu tenho aqui H dividido por A sobre 2, tá, então, essa medida dividida por essa medida aqui é igual a essa medida dividida por essa, a semelhança de triângulos. Então, essa medida aqui é H menos Y, né, porque isso daqui é Y, então, se tudo isso é H e isso daqui é Y, aqui é H menos Y dividido por essa medida aqui, que é L sobre 2, tá, então aqui eu posso simplificar esse 2, né, passar esse L pra cá multiplicando, então eu tenho que L vai ser igual a H menos Y vezes A, né, passa esse A pra lá multiplicando, e esse H dividido, então eu tenho isso daqui. Logo, né, o meu A de Y, isso é L ao quadrado, então, essa coisa aqui é o quadrado, isso é H menos Y ao quadrado, dividido por H ao quadrado, dividido por H ao quadrado, e portanto, o volume da minha pirâmide, ele vai ser igual a integral de A até H, de A de Y, que é essa coisa aqui. D é Y, tá, então agora que essa é uma integral em Y, né, A é uma constante, H também é uma constante, eu posso tirar pra fora, então isso é A ao quadrado, dividido por H ao quadrado, a integral de A até H, H menos Y ao quadrado, isso é H ao quadrado, menos 2HY, mais Y ao quadrado, de Y. Agora é só integrar isso, né, A ao quadrado, dividido por H ao quadrado, integrando essa função aqui em Y, né, lembrando que o H é uma constante, constante, então isso é H ao quadrado, vezes Y, menos, né, a integral disso daqui, tá, em relação a Y, então, menos 2H é uma constante, a integral de Y é Y ao quadrado, dividido por 2, e aqui a integral de Y ao quadrado, é Y ao cubo, dividido por 3, e isso aplicado de A até H. Então, né, essa constante aqui, agora eu vou aplicar essa expressão pra Y igual a H, então aqui vai ficar H ao cubo, aqui vai ficar menos, né, esse 2 vai cancelar, vai ficar H vezes H ao quadrado, então H ao cubo, e aqui mais H ao cubo, dividido por 3, e agora menos, então aplicar quando Y vale A. Então, aqui eu vou ter H ao quadrado, vezes A, aqui menos 2HA ao quadrado, e aqui mais A ao cubo, dividido por 3. Ah, na verdade, só um detalhe aqui, aqui não é A, né, aqui é 0, tá, porque o meu Y, ele tá variando de 0, né, que é aqui, ó, tá, que é esse ponto aqui, até Y igual a H, tá, então aqui não é A, é 0, né, e aí vai simplificar bastante as nossas pontinhas. Ah, porque vai simplificar, ó, né, eu não vou ter isso daqui, tá, quando eu aplicar Y igual a 0 aqui, vai zerar todos esses termos, né, então eu vou ter simplesmente isso. Então aqui vai cancelar esse H ao cubo, né, aqui vai ficar só H ao cubo dividido por 3, então isso daqui é A ao quadrado, H ao cubo, dividido por 3H ao quadrado, que é, então, A ao quadrado vezes H dividido por 3, que é a fórmula que a gente já conhecia, né, a área da base, A ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Ah, então, claro, né, a gente não precisava utilizar tudo isso para encontrar essa fórmula aqui, que a gente já conhecia, mas, né, esse exemplo serviu para mostrar como funciona, né, aqui o cálculo, para encontrar o volume dessas, desses sólidos. Então vamos ver mais um exemplo, na verdade, isso aqui é o exercício 42. Então ele diz o seguinte, né, a base de um sólido é a região delimitada por Y igual a raiz de X, Y igual a 0 e X igual a 4. Tá, então isso vai ser um sólido, né, então eu vou colocar aqui o espaço tridimensional, aqui eu tenho o eixo X, então ele está dizendo, né, que a base desse sólido é a região delimitada por Y igual a raiz de X. Ah, então raiz de X, eu vou colocar aqui, é essa curva. Então aqui eu tenho o eixo Y e aqui o eixo Z, né, então Y igual a raiz de X. Se eu olhar no plano XY, né, raiz de X é isso daqui. Então aqui, né, em três dimensões vai ser essa curva aqui. Y igual a 0 é o meu eixo X e X igual a 4, né, então se eu pegar aqui X igual a 4, vai ser essa reta aqui. Ah, então a base do meu sólido é essa região aqui. Ah, se eu olhar aqui no plano XY, seria mais ou menos isso daqui, né, onde aqui vale 4. Então essa daqui é a base do meu sólido. Agora ele está dizendo que cada seção transversal perpendicular ao eixo X, ou seja, cada seção aqui vai ser um semicírculo com diâmetro, né, diâmetro de um lado ao outro dessa base. Então se eu pegar um ponto aqui no eixo X, eu vou ter a minha seção transversal que ela vai ser um semicírculo e o diâmetro, né, desse semicírculo é então de um lado ao outro dessa base. Ah, então se eu fizer isso, né, para todos os pontos, desenhar esse semicírculo, tá, isso vai me formar um sólido, né. Ah, então vai ser o sólido formado, né, por esses, essas seções transversais aqui. Ah, e aí ele está perguntando o volume desse sólido aqui. Então, bom, né, o volume, né, utilizando essas mesmas ideias, vai ser a integral de 0 até 4, né, o meu sólido, ele está limitado aqui no eixo X, de X igual a 0 até X igual a 4, e só o que eu preciso saber é a área de cada seção transversal. Então, se eu fixar um ponto X aqui, eu vou ter essa seção transversal e essa seção transversal vai ter uma área de X. Agora, quem é que é essa área de X aqui? Bom, isso daqui é um semicírculo, né, então a área desse semicírculo é π vezes r² dividido por 2. E quem é que é o raio desse semicírculo? Então, se aqui eu tenho o ponto X, essa curva aqui atrás é raiz de X. Então, essa medida aqui é raiz de X. Então, se essa medida aqui, que é o diâmetro, vale raiz de X, o raio vai valer raiz de X dividido por 2. Então, isso daqui é π sobre 2 vezes raiz de X sobre 2 ao quadrado, né, πr² dividido por 2. Então, isso daqui é π vezes X dividido por 8. Né? Eleva ao quadrado aqui vai ficar X, eleva ao quadrado vai ficar 4 vezes 2, 8. Então, a expressão para o meu volume, né, desse sólido aqui é a integral de 0 até 4 de A de X que é essa função aqui. Então, π X dividido por 8 de X e dividido por 8 é uma constante. Posso tirar para fora dessa integral. Então, a integral de 0 a 4 de X de X de X. Então, isso daqui é né, π dividido por 8 constante. A integral de X é a X ao quadrado dividido por 2 aplicado de 0 até 4. Então, aqui, né, π sobre aqui 8 vezes 2 é 16. e aqui quando eu fizer X igual a 4 vai dar 16 e, bom, né, menos aplicando em X igual a 0 só que em X igual a 0 vai dar 0. Então, isso daqui vai ser 16 dividido por 16 vai cancelar e vai sobrar só π. Ou seja, o volume desse sólido aqui vale π. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti